E aí, Warner Play, Amanda Brandão por aqui. Quero saber quem aí, assim como eu, tá viciado em A Casa do Dragão, hein? Nesse vídeo de hoje, a gente trouxe Laís Macedo, a dubladora da Alicent, a rainha da série, pra falar um pouco como foi o trabalho nesse projeto. Então, vamos conversar com ela. País, cadê você? Vamos conversar hoje? Ai, tô aqui! Tudo bem, tudo bem, Amanda? Tô bem, você. Ai, que delícia conversar com você. Eu amo o trabalho da dublagem, é sempre muito bom trocar essa ideia com você. Obrigada por topar esse convite. Agora, conta pra gente, dona Laís, esse rostinho, que na verdade é a voz da Alicent na série. Como foi descobrir que você dublaria essa personagem? Os dubladores, eles nunca sabem, né, o que eles vão dublar. Isso é uma prática recorrente, a gente nem pergunta. O estúdio entra em contato, só fala basicamente assim. Você tem uma escala com o diretor tal, de tal hora a tal hora. Você pode? Sim ou não? Porque a gente tem, em média, entre três e cinco escalas por dia. Dependendo da quantidade de horas que dura cada escala. Então, eu cheguei pra fazer uma escala qualquer. E era a casa do dragão. Nossa, eu tô muito chocada, assim. Aí você já chegou já sabendo as falas, ou não? Você não sabia nem as falas. Tudo isso você descobriu ali na hora. Exatamente. Que o processo da dublagem é assim, né? O dublador, é impossível ele receber os textos. Primeiro pelo sigilo, né? A gente não recebe nada antes. E também pela viabilidade mesmo. Você imagina, dublando, vamos supor, cinco personagens por dia. Às vezes é mais, às vezes é menos. É impossível a gente decorar a fala de todo mundo. E aquele trabalho é muito rápido. Laís, e você disse que tem uma questão aí de confidencialidade, né? Dos trabalhos que você faz. Você teve que guardar o segredo de que você era a Alice por muito tempo? Bastante. Mas eu nem me lembro quanto, porque isso já é tão normal. A gente já não fala nunca sobre o que a gente dubla. Foi tranquilo, mas foram alguns meses, eu acho. Vocês não podem ser fofoqueiro mesmo, né? Dublador tem que ter um contrato que é antifofoca. Antifofoca. A gente até esquece. O bom é que, assim, lógico que no caso da Casa do Dragão era difícil esquecer, porque era uma série que estava sendo anunciada e tudo mais. A maioria das coisas inéditas, a gente nunca sabe se aquilo vai ser famoso, se vai dar certo ou não. Então, às vezes, a gente não sabe nem o nome que vai estrear em português. Então, a gente nem fica com muita vontade de contar, porque ninguém sabe o que é ainda. E, assim, no caso dela, ela é uma rainha, né? E eu imagino que a linguagem que você usou ali não é a linguagem que você usa no seu dia a dia. Então, isso foi difícil na hora de dublar, Alice, ou não aconteceu isso pra você? É uma dificuldade, sim. Principalmente umas palavras que a gente não repara muito, mas que a gente fala. Por exemplo, vou fazer isso pra você. Pra é uma das coisas que não rola, né? Então, tudo a gente tem que falar para, tomar muito cuidado com os S's, com os R's, sem deixar a personagem engessada, sem deixar parecido que tá dublado, né? Que a nossa grande função como dubladora é ter um trabalho invisível. Quanto menos a pessoa perceber que aquilo ali tá dublado, melhor. E o que você definiria, então, que foi o mais desafiador de dublar ela? Ah, foi toda essa questão da interpretação mesmo, né? Porque eu dublei ela na primeira fase. Depois, a atriz já acabou de ser trocada, né? Acho que faz uns dois episódios. E aí, é uma outra atriz fazendo ela mais velha. Só que a atriz que eu dublei, ela começa quase com um tom muito infantil. São uns 10 anos de idade, eu acho que elas têm ali no comecinho mesmo. E aí, a cada episódio, elas vão ficando mais velhas. Então, a interpretação é sutil, mas precisa ser um pouco mais infantil, depois um pouco mais adolescente, depois já tem um pouco mais de amargura. Então, essa questão da construção da personagem mesmo é sempre o maior desafio pra mim. E como que tá sendo assistir a série que você tá torcendo pra Alice e a gente vai pra Rhaenyra? Porque assim, me desculpa, Laís, mas eu sou totalmente time Rhaenyra. Sério? Nossa, eu não consigo, eu não vou com o cara da Alice e a gente, ai, olha, eu já amo, Laís, mas a Alice e a gente não dá. Como que é? Você é time Alice e a Alice e a real? Cara, eu sou real. Ou você é a pessoa do amor? Não, eu não gosto muito da Rhaenyra. Como que você definiria a Alice e a gente, então? O que você acha que ela tem de diferente? Ah, então, no começo eu achava ela, talvez, ingênua, mas depois isso foi virando um pouco sonsa, né? Depois isso foi virando um pouco interesseira. e agora eu acho que ela é bem realista. Ela, assim, ela sabe que ela precisa tomar uma atitude ali, porque a coisa já tá tão maluca, aquela coisa dos filhos, né? Do episódio recente e tudo mais. Então eu acho que a posição dela agora é tipo, vai ou racha, eu tenho que tomar uma atitude aqui, porque senão eu vou ser afogada no meio dessa galera. A dublagem brasileira, ela é muito reconhecida aí, ó, no mundo todo, né? Uma das principais dublagens do mundo, na verdade. Sim, sim. E a que você acredita nisso? O que você acha que tem? Por que você acha que tem esse valor, assim, a dublagem brasileira? Eu acho que vários pontos, né? Puxando lá do início, eu acho que muito dessa qualidade veio pela escolha dos atores de rádio e teatro, né? Lá no começo mesmo, quando a gente começou a dublar, Branca de Neve foi o primeiro filme, a ser dublado no Brasil. Então, essas escolhas desses profissionais que já faziam rádio e teatro com maestria foi fundamental para que essa cultura fosse sendo passada, né? E essa técnica fosse evoluindo. E aí, logicamente, o interesse técnico, principalmente do Everett Richards, do Vitor Berbara, dos outros pioneiros em todas as áreas, tanto aqui quanto em São Paulo, eles investiram muito nisso, eles tinham contato direto com os distribuidores lá fora. E aí, para isso ser mantido, eu acho que, um, a gente sentir que o público tem identificação e o público gosta desse material. Então, quando a coisa é mal feita, eles reclamam, quando tem alguma coisa que não está agradando, a galera é o típico xinga lá no Twitter. Então, isso incentiva os profissionais e até os estúdios a procurarem, os estúdios que eu digo distribuidores, procurarem estúdios que façam um bom trabalho com uma boa qualidade. e também a qualificação dos profissionais no mercado mesmo, né? É muito complicado entrar no mercado. Então, acaba ficando, acaba se destacando os profissionais que realmente estudaram mais e treinaram mais. E eu acho engraçado que eu conheço muita gente que gosta de assistir filmes dublados, né? É um gosto que também, eu acho que também vem muito por causa da TV aberta, né? Quando a gente vê TV aberta no Brasil, o filme é sempre dublado. Então, eu acho que essa cultura acaba se passando pro resto da vida, pras outras coisas. As pessoas que só vão ao cinema assistir filmes dublados, isso é muito comum no Brasil. Aqui no Warner Boyle, por exemplo, os trailers dublados vão muito bem. Eu fico muito feliz por isso, sabe? Porque é um trabalho brilhante que vocês fazem aí na dublagem. É, cara, é um trabalho árduo, né? A dublagem, a gente faz tudo numa velocidade absurda pra qualidade que a gente entrega. Então, assim, obviamente não tô dizendo que só existem dublagens boas. A gente conhece inúmeros casos e a gente até faz uma zoação de vez em quando quando a gente ouve aquela dublagem que é estranha. Então, os fãs, eles também não gostam disso. Os dubladores, quando assistem, também não gostam disso. E os estúdios, eles estão cada vez mais criteriosos pra escolherem estúdios, os distribuidores, os estúdios principais, pra escolherem estúdios de dublagem que têm realmente essa qualidade. E eu sempre falo isso pros fãs quando eu tenho a oportunidade. Se você não gostou de uma dublagem, se ela tá mal feita, entre em contato com o distribuidor e fala, ó, Warden, não gostei. Quem fez isso? Bora trocar. E agora, uma questão aqui. Você tem alguma história engraçada que você já passou aí na dublagem? Algum caos mesmo que você, sei lá, você foi dublar e não era nada daquilo que você achava? Ou que quando você viu na TV, você falou, meu Deus do céu, que personagem é esse? Tem alguma história? Cara, muitas. Tem que... É só o que tem. Primeiro porque você chega lá e não sabe o que é, né? Então, já dublei de uma loucura atrás da outra. Um dia, um personagem muito louco que eu cheguei pra dublar, achei que era um dia tranquilo, fui dublar um papagaio. E continuo dublando ele pra sempre. Quem conhece criança, não vou citar nomes, mas tem papagaio que eu dublo por aí. Então, assim, papagaio, ambulância, girafa, donuts, maçã, caixinha de suco, já dulei de tudo. Então, você já me falou que você é time Alice e eu sou time Rhaenyra, né? Não tem jeito agora, gente. Não tem problema. Eu acho ela totalmente fria. Eu acho que a minha Alice é isso, ela é fria. Ela faz as coisas por ela, pelos filhos dela, pela família dela. E não importa se é a melhor amiga, se é o marido, ela é fria em relação a isso. E juntou com aquele pai dela, pronto. É, exatamente. Juntou com aquele pai dela e pronto. E aí tem isso também na dublagem, né? Você não teve contato com nenhum outro dublador da série, né? Não, nenhum. Mas a gente se vê, né? Nos corredores, porque a gente tá sempre se encontrando. E você não sabe quem vai dublar o seu pai, o seu irmão, a Rhaenyra, até estrear. Porque também a gente não fala entre si. Porque como a gente não pode falar, a gente não sabe quem tá fazendo os outros. então ninguém fala nada. E aí quando estreia, depois você fala, fulano, tive semana passada, você nem me falou nada, eu não posso falar, ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar. E aí descobre, e aí descobre que é o pai, que é o irmão. Na verdade, é tudo família, né? É. Muito obrigada pelo papo, Laíne. Beijo, beijo pra você. Demais. Eu sempre adoro descobrir mais coisas da dublagem, porque sempre que a gente conversa, eu descubro uma coisa nova. Por exemplo, outra. Eu não sabia que você, nem sabia que era a Alice sem chance, que você ia voar. Por surpreendida. Doideira, que bom, que bom. Obrigada, viu? Obrigada a você. E gente, aqui do Warner Play, não esquece de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e compartilhar com todo mundo que curte a Casa do Dragão. A gente fica por aqui, beijos e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, e aí,